Fala mostras e espectadores, estamos aqui de volta com mais um vídeo de Sky Filhos da Luz e hoje eu vou ensinar pra vocês alguns bugs que a gente pode fazer pra acessar portais de duas pessoas pra gente poder pegar capa alada ou até vela, então esses portais ele fica na Campina da Aurora também na Floresta Oculta e no Relicário do Conhecimento então eu vou ensinar pra vocês como é que vocês acessam esses locais sem a necessidade de precisar de algum amigo então lembrando pra você também que eu vou deixar no link da descrição o nosso Discord onde vai ter várias pessoas, são mais de 300 pessoas que participam então entra lá, participe você também e faça parte do nosso grupo incrível então vamos lá, eu vou começar com a Campina da Aurora a gente vai precisar de duas coisinhas, a gente vai precisar ser pequeno então eu vou utilizar a Máscara Shib aqui pra gente poder ficar pequeno e a outra coisa também, a gente vai precisar da cadeirinha então é muito bom você utilizar a cadeirinha também se você tiver esses dois itens como utilizável acho que eu não tenho aqui mas eu tenho aqui dois eu tenho a cadeirinha e tem como ficar pequeno também essas duas coisas também servem então a gente vai lá na Campina da Aurora e vai fazer esse bug agora né de gol? enfim, eu tô aqui nessa segunda parte da Campina da Aurora e aqui tem dois locais onde você tem que acessar porém você só consegue acessar com duas pessoas e nesses locais tem duas capas aladas se não me engano nessa aqui e também naquela parte de oito pessoas então geralmente quando a pessoa entra de madrugada ou de noite é bem provável que o servidor não tenha pessoa suficiente pra você acessar esses locais e você não consegue pegar essa capa porém você pode bugar esses locais e um desses bug na verdade aqui tem várias formas de bugar essa parte aqui então um desses bug é aqui por cima então você utiliza aqui essa posição do seu personagem que ele fica assustado depois você arrasta na tela e tenta andar um pouquinho pra ver se o seu personagem entra dentro deste local aqui então esse aqui é muito útil pra quem tá sozinho e não consegue jogar e aqui eu já consegui e foi a gente entrou nessa parte a porta automaticamente abre então aqui você pode pegar esse espírito de capa alada e é bem simples de fazer uma outra parte também que necessita de duas pessoas ou mais né eu acho que necessita oito pessoas é essa parte aqui que infelizmente não aparece quando você entra de noite também não tem muita gente pra poder abrir essa parte então uma das formas pra você abrir o portal é você chegar aqui bem onde tem essas duas repartição do portal aqui vou até na parte de cima que automaticamente o jogo vai te bugar pra parte de dentro então se a câmera deixar eu aqui também porque a câmera buga muito mas eu acho que aqui nessa direção a gente consegue entrar pra parte de dentro e consegue bugar então aqui eu já consegui foi e a gente entrou pra parte de dentro e o portal eu acho que o portal não abre então é só a gente entrar aqui que a gente consegue só que a gente tem que fazer um outro bug também na parte de dentro pra gente poder acessar o espírito de luz de capa alada então aqui a gente vai precisar da cadeirinha se você tiver a cadeirinha comestível, não, utilizável aquela que você pode utilizar por uma determinada quantidade de tempo você pode usar também porque ela também serve então o segredo aqui é você voar até aqui a parte de cima do portal eu já vi que tem duas pessoas aqui dentro já colocaram a cadeira justamente onde eu tô falando aqui e aonde você coloca você simplesmente senta eu vou aproveitar que alguém já colocou aqui peraí vamos sentar aqui e automaticamente a gente vai sair pro lado de fora do mapa então esse bug aqui não faz com que o espírito seja ativado porém a gente pode pegar o espírito de capa alada que fica mais ou menos no oco de uma dessas árvores então fica nesse oco aqui então você consegue acessar esse espírito aqui e consegue pegar a capa alada dele então esse é um bug que eu utilizo muito principalmente quando eu não tô conseguindo achar pessoa suficiente ou quando eu entro muito muito na parte da noite de madrugada eu não consigo pegar a gente faz esse bug pra gente poder pegar o espírito tranquilo uma outra parte também fica na floresta oculta nesse mapa onde a gente entra acho que precisa de oito espíritos e geralmente nessa parte aqui tem seis espíritos de luz de capa de luz então aqui a gente tem dois ali no fundo e tem quatro nesta parte onde a gente entra na árvore oca e essa árvore oca tem uma tampa e essa tampa precisa de duas pessoas pra gente poder quebrar ela porém muitas das vezes quando você entra aqui você não consegue chamar ninguém pra poder abrir essa tampa ou quando tem a pessoa não conhece não vem aqui te ajudar principalmente à noite de madrugada quando você vai poder é... sair pra explorar ou às vezes pra pegar a capa alada você não consegue entrar nesse local porém existe outra forma de você acessar sem a necessidade de você precisar dessas duas pessoas aqui e é o mesmo clit você chega aqui nessa parte aqui você rasta seu pé pra frente e tenta entrar dando um passo peraí deixa eu tentar conseguir entrar aqui agora mais ou menos aqui no canto e foi e aqui a gente voa calma aí caraca acabei não entrando pra parte de dentro cara tá vamos tentar de novo mais uma vez e olha o bug que eu acabei de fazer aqui interessante olha olha que loucura cara e foi então aqui é só a gente esperar que a gente desce e é teleportado pra aquela parte onde tem quatro capas aladas então pra mim de longe pra mim esse é o bug um pouco mais chato de fazer porque nem sempre às vezes pega a parte de você poder bugar eu acabei perdendo minha luz não sei com o que aqui então essa parte a gente vai pra essa parte aqui onde vai ter as quatro capas aladas que você pode pegar e também tem planta sombria pra você farmar então se você não consegue abrir aquele portal não tem pessoas que te ajudam você pode fazer esse clite que você vai conseguir numa boa basta você ser pequeno e só só isso enfim agora a gente está no relicário do conhecimento aqui tem um portal também de duas pessoas que geralmente quando você está jogando tarde você não consegue achar pessoas que abrem esse portal mas você pode bugar esse portal da mesma maneira chegando nessa direção aqui arrastar com o seu personagem e depois você anda um pouquinho pra frente pra ele poder bugar e você entrar pra essa parte vou tentar fazer aqui foi aqui você tem que ter muito cuidado porque senão você não consegue entrar pra essa parte aqui então tem hora que você pode bugar e ficar preso aqui em cima então tem que prestar atenção muito cuidado mesmo senão você não consegue aqui você já entra direto pra aquela parte onde tem as duas capas aladas então dá pra você pegar de boa bem tranquilo então nessa parte você pega esse espírito que fica aqui de capa alada e também aquele outro ali em cima é esse daqui que você consegue pegar então aqui você pega dois espíritos também bom aqui também no primeiro andar tem esse portal de quatro pessoas então só consegue acessar se você tiver esse emoption de telecinese então geralmente quando você entra muito tarde você não consegue entrar aqui dentro e aqui tem três velas pra você farmar existe uma outra forma pra você poder acessar sem vir por essa parte eu acho que a maioria de vocês já conhece é você vindo nessa direção aqui e voar até lá em cima lembrando que você tem que estar pequeno ou você pode utilizar a poção de redimensionamento ou a máscara shib também funciona aqui a gente consegue bugar vindo nessa direção aqui e eu tô sem capa tem que tomar cuidado aqui pra eu não cair e agora eu consegui aqui voltar de novo pra me ter capa suficiente então nesse local você pode pegar o espírito caso você não pegou e também farmar as duas velas que fica as duas não as três velas que fica aqui uma delas fica nessa posição aqui você pode pegar e as outras duas fica neste corredor aqui o pessoal me perguntou também agora depois que você bugar você fica preso aqui o que tem que fazer como é que eu saio daqui então você tem duas formas ou você volta pro lar e depois retorna no ponto salvo que você vai estar do lado de dentro então isso você pode fazer tranquilamente ou se você ainda é pequeno você ainda pode bugar através daquela ponte que tá ali então se eu só avançar aqui e seguir reto naquela ponte ali e vir por baixo dela vai acontecer um glitch e esse glitch a gente pode retornar pra parte inicial do mapa então é só a gente chegar aqui debaixo aqui vir nessa direção escura aqui que a gente entra ali dentro e a gente consegue sair dessa parte então é bem simples bem básico e dá pra você bugar o tempo se quiser e farmar o quanto você quiser sozinho sem problema sem precisar de pessoas pra te ajudar boa pessoal esse foi os glitch que eu mostrei mostrei pra você na campina da aurora na floresta oculta e no relicário do conhecimento existem muitos outros tem trilhões então tem o glitch também do sertão dourado do vale que acho que a maioria já viu também tem o da ilha do alvorecer onde a gente vai pra aquele arco-íris então é bem interessante e assim por diante vou fazer mais vídeos como esse trazendo mais glitch aí pra você mostrando muitas coisas legais que eu descobri aqui então vai vir mais vídeos deste formato pra você espero que você tenha gostado do vídeo quem gostou do vídeo compartilhe curta adicionar os sorritos se você não for inscrito no canal se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo até breve tchau